Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro Flaviano Responde de 2022. Primeiramente gostaria de desejar a todos um feliz ano novo e que seja repleto de coisa boa para todos nós. E para você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. Como vocês mesmos já sabem que eu sempre falo em todos os meus vídeos, eu também sou desenvolvedor de um curso, um curso de mecânica 100% online. E ontem à tarde eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, o meu Instagram é esse aqui, arroba Flaviano de Araújo. Se você quiser seguir lá, você vai ser muito bem-vindo. Lá também eu deixo várias dicas sobre mecânica de motocicletas. E como eu disse, ontem eu deixei uma caixinha de perguntas e eu recebi uma pergunta lá ontem que eu vou fazer questão de respondê-la aqui hoje no Flaviano Responde. A pergunta é do Ricardo. O Ricardo me perguntou se uma pessoa de 68 anos tem condições de começar a aprender mecânica de motocicleta. Então, Ricardo, eu resolvi separar um vídeo aqui especialmente para você. É um vídeo de um aluno meu que eu tenho o maior carinho. É o senhor José Carlos, lá de São Paulo. Ele é aluno do meu curso. E veja só, Ricardo, a mensagem que ele deixou para mim. Olá, meu nome é José Carlos e sou do interior de São Paulo. Estou gravando esse vídeo para dizer que eu fiz a montagem do motor de uma Fã 150 de 2014. E o funcionamento ficou muito bom. E o proprietário ficou satisfeito com o meu serviço, por ser a primeira vez, o primeiro motor. E graças ao curso de motocicleta do Flaviano. Então, estou fazendo o curso com o Flaviano. Estou gostando muito. Estou satisfeito com o curso. E estou aqui para dizer que quem quiser entrar no curso, botar uma motocicleta do Flaviano, entra aí no canal do YouTube e se inscreva. E vem fazer o curso junto com nós. Nós alunos. Então, desde já, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Viu, hein, meu amigo? Não se limite por conta da sua idade, cara. O seu José Carlos aí, ó. Ele é mais experiente que você. E decidiu entrar no meu curso. E aí, está dando manutenção em motocicletas aí, na sua própria casa. E como vocês puderam ver aí, ele está muito feliz. Então, Ricardo, espero ter respondido aí a sua pergunta. E saiba que o link do meu curso está aí, na descrição desse vídeo. É só você clicar e vir aprender a mecânica comigo. Ok? Então, vamos lá, galera, para mais um Flaviano Responde. Então, vamos lá. A primeira pergunta de hoje aqui é do Anderson e Giovanna. Gostei do seu canal. Pretendo ser mecânico. Tenho uma dúvida. Preciso desmontar a moto para colocar a moto no ponto? Ou posso fazer aqui em casa mesmo? Já tenho bastante noção de mecânica. É uma C50 2009. Bom, meu amigo. Então, é uma motocicleta que você está trabalhando aí. É uma motocicleta desse formato aqui. Então, você não precisa desmontar o motor inteiro para você colocar ele no ponto não. Ok? O que você vai fazer? Aqui, nós temos o magneto dessa motocicleta. Ok? Então, nesse magneto, ele tem uma marcação que a gente chama de marcação T. É a marcação que deixa o pistão aqui no topo, no ponto morto superior. Ok? Então, essa marcação aqui, vou ver se eu consigo mostrar para você. Olha só. Espero que tenha dado para você ver aí. É uma marcaçãozinha. E na tampa aqui do seu motor, eu vou deixar uma tampa aqui para você ver. Nesse furinho aí, você vai ter uma marcação. Você vai ter um cortezinho ali que você tem que alinhar essa marcação T aqui. Então, você vai girar o magneto. Vai girar até essa marcação alinhar com essa tampa. Como você vai girar esse magneto aqui? Aqui, vai uma porca. Então, nesse furo de baixo aí, você vai abrir, vai introduzir uma chave ali e girar o magneto. Aí, quando essa linha T estiver alinhada no ponto ali de cima, essa motocicleta vai estar no ponto. Uma coisa que você vai ter que observar é o quê? Aqui na parte de cima, você vai tirar essa tampa. E aqui na coroa da corrente de comando, vai ter dois tracinhos. Esses dois tracinhos aqui, eles têm que estar alinhados com a borda aqui do cabeçote. E nessa coroa, ela vai ter um pontinho, um círculo desenhado aqui nela. Esse círculo tem que estar para a parte de cima. Aí sim, esse motor está no ponto. E você já pode começar a fazer as manutenções preventivas, como regulagem de válvula ou até a desmontagem desse motor. Então, não se esqueça, ponto T no furinho lá da tampa do magneto da motocicleta, ok? E a coroa aqui com os dois tracinhos faciando aqui a borda do cabeçote com a marcação de círculo para cima. Prontinho, a sua motocicleta já está no ponto e pronto para você fazer a manutenção, ok? Um saúdo aí, muito obrigado pela pergunta, espero ter te ajudado, tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é do Ramiro Moura. Flaviano, sou Rafael, sempre eu faço uma pergunta, mas você nunca me respondeu. Aí ó, hoje vai ser o dia de responder a sua pergunta, meu amigo. Minha fã 125, ano 2008, só dá partida com o afogador levantado. Quando abaixo, ela morre. Você pode me dar uma dica? Obrigado. Ô Ramiro, Ramiro não, é o Rafael. Ô Rafael, nesse caso aí, o que você tem que fazer? Primeira coisa, desmontar o carburador da motocicleta, fazer uma limpeza nele geral, tá? Trocar o filtro de ar dessa motocicleta, se você não trocou ainda, e fazer a regulagem da mistura dessa motocicleta. O que é fazer a regulagem da mistura? Aqui atrás do carburador, atrás não, na frente, ele vai ficar aqui no coletor de admissão. Tem um parafuso. O que é esse parafuso que faz? Esse parafuso aqui, ele tem a regulagem de mistura de combustível. Então, aqui você vai regular a maior mistura de ar e combustível, para o melhor funcionamento do motor da motocicleta. Então, como que você vai fazer? Depois que você já limpou o carburador, deixou ele todo limpinho, você vai fechar esse parafuso. Não fechar pontos de apertar não, tá ok? Você vai só encostar. Encostou ele no final lá, você vai voltar duas voltas e meia, ok? Então, duas voltas e meia, você volta esse parafuso e coloca lá na motocicleta para funcionar. Beleza? Se você colocou lá na motocicleta, você vai dar partida nela. Se a sua motocicleta aceitou essa regulagem, beleza, que essa é a regulagem padrão para toda motocicleta ronda. Agora, se a sua motocicleta ficou morrendo, aí o que está acontecendo? Ela está precisando de uma mistura mais rica, ela está precisando de mais combustível. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar mais meia volta e daí sim ir testando até você acertar o ponto ideal da sua motocicleta. Ok? Agora, se aconteceu ao contrário, a sua motocicleta ficou acelerada com duas voltas e meia. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fechar essa mistura até que você encontre aí o ponto exato. Beleza? Então, faça dessa forma aí que eu acredito que você vai conseguir resolver o problema da sua motocicleta, tá? Um salve, muito obrigado aí pela pergunta. A próxima aqui é do Junior Sa. Por favor, responde. Tenho uma Twister 2008 e eu queria botar um pistão 3mm e um comando 296 e acertar o carburador. Se eu fizer isso, dá para viajar com ela? O kit 3mm aguenta? Ô Junior, é o seguinte. Preparação de motor, tá? Então, vamos lá. Toda vez que você tira o motor da sua configuração original, você vai perder em durabilidade nesse motor. Isso é fato. Você vai ganhar em desempenho, lógico, mas vai perder em durabilidade. Mas nada impede de você fazer essa transformação no seu motocicleta, não. Agora, vai dar para fazer viagens? Sim. Mas você tem que ter em mente que se você for usar toda a potência que você quer que esse motor aí exerça, com essa nova configuração, com certeza a durabilidade vai ser bem menor do que se você tivesse feito uma configuração original no seu motor. Tá ok? Um salve aí. Espero ter te ajudado, tá? Então, pessoal, agora eu vou deixar os salves. Os salves para as pessoas que sempre deixam mensagem aqui de apoio para a gente, tá? O primeiro salve de hoje vai para o Marcelo 5FB2. Parabéns, Flaviano. Gosto muito dos seus vídeos. Você ensina de um jeito que qualquer pessoa aprende bem rápido. Sou das antigas. Um salve aí, meu amigo. Já assisti muitos vídeos seus e sempre deixei o like. Bom, Marcelo, muito obrigado, viu? Um salve para você. Antônio Baia Campos. Bom dia, meu amigo. O senhor é feno? Muito obrigado aí pelo senhor. Meus cabelos brancos aqui, né? O senhor é fenomenal. Cada dia vou ficando mais prático na motocicleta. Obrigado. Ô, Antônio, muito obrigado a você, tá? Eu tenho deixado a mensagem aí. Muito obrigado mesmo. Um salve. E o Rômulo Canto. Parabéns. Bom ano novo para você. Um abraço. Bom ano novo para você também, Rômulo. Muito obrigado. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você aí não foi inscrito nesse canal, se inscreva. Dá uma moral aí. Aqui a gente tem vídeos falando sobre motocicletas durante toda a semana. E aos finais de semana eu levo vocês lá para dentro da minha oficina. Sempre tentando trazer um conteúdo aí de ponta para agregar valor aí na sua vida. Ok? Ah, e não se esqueça. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos aqui novamente com a primeira live do ano aí, respondendo perguntas aí que vocês deixam na nossa caixinha de perguntas. Ok? Aguardo você lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho